Nesse vídeo você vai saber tudo sobre Lisboa. Vou te contar as melhores atrações para conhecer em uma viagem de 2 a 4 dias. Roteiro, preços, transporte e o que comer na capital de Portugal. E começando o nosso vídeo aqui em Lisboa, diretamente da Praça do Comércio, onde antigamente ficava os Palácios dos Reis e Rainhas, entre Portugal, mas por apenas dois séculos. E hoje é repleto de departamentos governamentais nesses prédios aqui da Laterais. Tem mais de, acho que são 79 arcos e é uma das maiores praças da Europa. Então aqui que começa todo o Aue, né? Deste lado aqui também temos a parte do Tej, do Rio, onde atracava as caravelas para explorar os novos mundos. E outra coisa interessante também é que temos o arco ali, tipo o arco do triunfo e ali já é a Rua Augusta, uma das principais ruas aqui mais importantes da cidade. E lá onde tem aquelas árvores é o castelo, outro lugar muito bonito, tem uma vista incrível, eu gostei muito quando eu fui. E vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de cada. E é claro que dá pra comer muito bem em Lisboa. Comece experimentando as delícias da casa portuguesa do bolinho de bacalhau, onde você poderá ver até como é feito. Vem quentinho e é super gostoso. Em seguida passe na manteigaria para descobrir como os pastéis de nata são feitos. Um doce de massa folhada recheada com creme feito à base de leite, ovos, canela e raspinha de limão. É simplesmente uma delícia! Se você desejar almoçar por aqui, há inúmeros restaurantes. Eu escolhi o Nicolau Lisboa, que oferece alguns pratos diferentes da gastronomia tradicional. E uma loja que todo mundo gosta de visitar é o mundo fantástico da sardinha portuguesa. Aqui eles vendem latas lindíssimas de sardinha, algumas com os ânimos específicos, pra você dar de lembrança para seus parentes lá no Brasil. Ó gente, essa aqui é a estação do Rocio, então aqui vocês pegam o trem pra ir pra outros lugares, né, e também para a Sintra. Ah, é só passar na catraca e pronto. E eu estava em dúvida se visitava o castelo ou não, mas por sorte eu segui meu coração e não me arrependi. O castelo de São Jorge é um dos pontos turísticos em Lisboa, que eu recomendo sem pensar duas vezes. O castelo serviu como fortificação durante a ocupação romana e dos visigodos, até os moros o transformarem em residência real. Afonso Henriques foi o primeiro rei português a ocupar o castelo. As paredes e a muralha do castelo estão quase intactas, e é uma delícia caminhar por suas passarelas. Também é possível ver objetos e relíquias desde a ocupação romana até a época do terremoto em 1755 no núcleo museológico. No pátio você verá inúmeros pavões que deixam tudo mais colorido, além de canhões e food trucks. Nada melhor do que aproveitar uma das melhores vistas de Lisboa com uma cervejinha no final do dia. Na área próxima ao castelo, você encontra mais dois mirantes incríveis da cidade, com o miradouro da Senhora do Monte, considerado o mirante mais alto de Lisboa. Chegamos numa curiosidade sobre essa igrejinha, que o mirante tem só por causa da igrejinha, não é Larissa? É, então, essa igreja aqui se chama Igreja Nossa Senhora do Monte, que é o nome do mirante também. E ali dentro tem uma cadeira de, se não me engano, mil cento e pouco, que era de um santo. E as mulheres hoje em dia, quando elas estão grávidas, elas sentam nessa cadeira para pedir para um bom parto. Um pouquinho mais distante está o miradouro Santa Luzia, um dos mais procurados, porque é muito bonitinho, cheio de plantinhas assim. E aí 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 Olha só, achei aqui um... Lugarzinho com um monte de comidinhas. Nossa, tem uma praça aqui, olha. Mas venda de tudo, sangria, pastelzinho, charcutaria, cerveja, mistura de quatro queijos em um só. Gente, as linguiças aqui, e tá um cheiro de muito gostoso. Hum, tem uma broa ali. O cheiro tá indo aqui também. Só tem doces, doces, doces. Amêndoas. 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 Nossa, olha isso aqui. Aí tem caju caramelado. Bolo de figo. Gente. Comida japonesa, comida coreana, chinesa. Tá fechada lá. Tem as opções de restaurante aqui. E ainda tem a parte do mercado, o supermercado em si. Olha só. Então tem os produtos frescos. Tem aqui uns... acessórios. Olha que lindinho. Que lindinho. Cerveja também. De vários lugares. Tailandesa. Vietinamita. Chinesa. Japonesa. Sapporo. E Ki. Deve ser japonesa também. Molho de padai. Molho de lula. Então, já sabe onde comprar as coisas e fazer um sushi em casa. E aqui temos... um corredor só de miojo. Muito. E sobar. E aquelas coisas... Olha, esse aqui eu nunca tinha visto. Esse aqui é novo. Tem um que tem um galo que hoje eu odeia. Ele comeu isso aqui, ele quase morreu. muito, 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 muito. Jesusinho. Olha só. Olha isso aqui. É esse, o extraterrestre, mas aqui, olha. Outra. Outra. pedimos uma caipirinha, finalmente. não dá pra ver nada. Mas tá show de bola. Tá boa, mano. Pra quem quiser ir pras praias da Costa da Caparica, aqui é de onde saem as barcas, pra Trafaria, que é o lugar mais próximo, assim, pra vocês chegarem nessas praias. São as praias top. E aí fica perto da ponte também e antes da Torre de Belém. A famosa Torre de Belém é um dos símbolos de Lisboa e de Portugal, um dos monumentos mais visitados do país. Foi construída em 1520 e usada como defesa da Barra do Rio Péjo. Prisão, registro aduaneiro, posto de sinalização telegráfico e até farol. O link para o ingresso está aqui na descrição do vídeo. Outra atração famosa de Belém é o Mosteiro dos Jerônimos, considerada patrimônio mundial pela Unesco. Essa construção enorme e cheia de detalhes foi construída no século XVI no estilo manuelino. Foi usada por monges que ajudavam marinheiros e rezavam pelo rei. Se tornou escola e orfanato até 1940. Vale a pena uma visita ao interior, pois os claustros são muito bonitos e cheios de detalhes. eu adorei. O link para o ingresso está aqui na descrição do vídeo. Esse aqui é o Museu Arqueológico. E aqui do outro lado, traçando a rua aqui, essa avenida enorme, lá é o padrão dos descobrimentos e mais para a direita aqui vai estar a Torre de Belém. Aqui a gente consegue ver um pouco da ponte, né? E algum lugar lá está o Cristo também. E agora estamos dentro do Museu Mat, que é o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, que hoje está fechado, porque terça-feira é fechado. E aqui tem uma vista muito legal da ponte, né? Tem do outro lado, lá que é a central, a outra parte do museu também, o museu é bem grande. E agora nós vamos para um lugar chamado LX Factory. LX Factory, é. Não sei o que tem lá, mas vamos ver. Muitos restaurantes, algumas lojas e tal, vale bem a pena, é um lugar bem experimental para a gente mais hipster. Chegamos aqui no restaurante que está servindo esse negócio que é super crocante, apimentadinho, com uma maionese que tem amendoim. Está bem bom, né? Bom, pedimos o menu do dia. E olha aqui, um lugar bem bonito. Chegou a entrada, pedi uns gyoza de vegetais e levei o verde. E pediu uma sopinha, um... Mas que é? Misso. Misso. Misso sop. Eu pedi um patai de frango que está dentro do menu executivo de hoje. A Larissa pegou um de camarão que está bem bonito também. Finalmente consegui comprar esse cartão que é válido em todos os transportes aqui do Lisboa, mas aqui na máquina algumas estações são muito pequenas. Eu comprei em uma casa motel que é chamada Casa de Jogos, né? Porque é como eles chamam a Casa Boférica aqui. E aí você precisa validar antes de entrar, na maquininha. E algumas pessoas precisam validar quando você sai também. Então, fome cuidado com isso, né? De recarregado e válido por um ano custa R$57. Que estação bonita! isso aqui foi desenhada pelo Calatrava e a gente vai caminhar um pouquinho até chegar na parte lá nova, né? Nossa, muito legal! E esse aqui é o Parque das Nações, um dos bairros mais novos aqui de Lisboa, que na verdade surgiu quando teve a Expo de 98. E aí decidiram deixar algum dos prédios aqui, né? e foram construindo coisas novas ao redor. E é uma das partes mais diferentes, assim, porque se comparar, né? Esse bairro com o centro de Lisboa é totalmente outra arquitetura. E aqui tem algumas coisas muito interessantes pra conhecer, como por exemplo, a própria Estação do Oriente, né? Que é onde você chega de comboio ou de trem, né? Como se chama. Também tem o Shopping tem o Oceanário, que é um dos mais bonitos aqui da Europa, claro que... Também tem o Teleférico, então é um lugar bem legal. Acabei de pegar um bubble tea aqui, fiquei na fila e vamos ver. E esse aqui é o Shopping Vasco da Gama. São muito bonitos aqui, hein? Tchau, tchau. Olha só, tem muitos, muitos restaurantes diferentes aqui. Estou indo até o final pra ver o prédio. E essa aqui é a Torre Vasco da Gama, ela é o edifício mais alto aqui de Lisboa, tem 140 metros, mas também aqui do lado tem uma outra coisa impressionante, que é a Ponte Vasco da Gama, que tem 17,5 km e é a maior ponte da Europa, então ela passa pra essa parte aqui, gigante, quase não consegue ver onde vai parar. E agora eu tô no finalzinho aqui já com vista pra Ponte Vasco da Gama, né? Tem umas pessoas ali com caiaque e aqui o prédio. Então o teleférico fica do lado desse prédio. Aqui tem o teleférico, custa R$7,50 só ida ou R$9,50 ida e volta. E agora vem no campo pequeno que tem esse formato muito, muito diferente porque antigamente isso aqui era uma tourada e hoje é um centro comercial, né? Ele é esse prédio de 1892 no estilo neo-árabe. É muito parecido com o que eu vi lá em Barcelona então se vocês assistiram o vídeo de Barcelona vocês vão saber tem muita relação achei bem legal vou mostrar um pouco agora como é por dentro e um lugar bem interessante é o Gulberkian que é esse parque que é um jardim também tem museu só que justamente o que eu queria ver que é uma inspiração japonesa até o próprio jardim tem uma inspiração japonesa está em reforma vai ficar até 2024 então vou ter que voltar depois para assistir mas é grátis tem vários patinhos é bem bonito e aí Música Ah, e esse museu de arte moderna tem as peças da coleção do fundador, que era um homem de negócios. Então eles estão reformando, estão ampliando, não sei exatamente. Tá um vento hoje e passam muitos aviões aqui. E um lugar indispensável para quem ama comer bem é o corte inglês. Aqui é uma loja de departamentos onde cada andar vende alguma coisa diferente, como perfumes, bolsas de marca, roupas, panelas. E aí tem uma área só de eletrônicos, muitos videogames, os novos aqui estão relativamente mais caros, né gente. Muitos jogos de videogames que você consegue comprar no brechó. Brechó de videogame, né, mas lojinha de usados. Não tem... Ai meu Deus, que legal! O carregador de Boba Fett. Eu gostei muito do mercado no primeiro andar, repleto de produtos de ótima qualidade e uma coisa mais gostosa que a outra. Começo alguns snacks. Nossa, muito legal essa parte aqui. Já ia pirar nesse lugar. Gente, achei um pote de cornucópias. É o negocinho que a gente come com doce ou com a maionese. Interessante. Ovos moles de aveira, esse que eu nunca tinha visto. Pastéis. Ah, isso aqui que é o pão de ló de chocolate. Cavaquinhas de pinhão. Tortas de azeitão, argolas. Beijinhos do pombal. Telhas de amêndoa. Pessoal, e essa aqui é a área de cervejas. Tem cerveja de tudo quanto é lugar. Mas a melhor parte foi o último andar. Onde fica um espaço gourmet com diversos restaurantes maravilhosos. E vou dizer que foi uma das melhores experiências gastronômicas que eu já vivi. Olha isso aqui, gente. Estava delicioso. Gente, esse negócio é uma das coisas mais gostosas de eu comer na minha vida. De jeito de sabor. Tem repolho. Tem umas flores. Tem o porco que tá perfeito. Tem até uma pimenta que tá super aceitável. Muito bom. E esse aqui é o vulcão, gente. Que tem chocolate. Muito chocolate. Tem até uma farofinha ali, ó. Gente, atrás dessa cobertinha aqui. Essa telinha de chocolate. Tem mais chocolate. Nossa. Muito gostoso. Muito gostoso. Vocês não vão acreditar que essa farofinha aqui, ó. Tem algumas coisinhas que explode na boca. Tipo de coisa de criança. Meu Deus, é maravilhoso. A textura disso aqui. Tudo combinado junto. Sério, muito bom. Muito bom. Esse restaurante aqui é maravilhoso. Venham, venham. Muito bom. Fica desse lado aqui. Tem o Valdiva ali. No blog apuriguria.com você encontra as melhores dicas de viagem. Sugestões de hotéis. Roteiros prontos e até descontos para a sua viagem. O link clicável tá aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada por assistir. Dê seu joinha. Se inscreve no canal. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.